Olá! As crianças que participam do Recreio nas Feras têm visitado os animais disponíveis para adoção que são abrigados na COSAP, a Coordenadoria de Saúde e Proteção a um Animal Doméstico. O local recebe em média 70 crianças por dia que leem para os bichinhos e aprendem mais sobre o comportamento dos animais e a guarda responsável. Até o final do programa vão passar pela COSAP crianças de diversas regiões de São Paulo, como Paraisópolis, Capão Redondo, Alvarenga e Heliópolis. Difícil é voltar para casa sem levar nenhum pet. O Céu Água Azul ganhou um muro tátil inclusivo na semana passada, construído com a ajuda de servidores e comunidade escolar. O local conta com vários recursos como objetos táteis, texturas interativas, audiodescrição e libras que permitem o acesso a pessoas com deficiência. A ação faz parte do projeto Brincar 2022, que promove práticas pedagógicas inclusivas nas escolas de São Paulo. E para finalizar, olha que legal! Quatro estudantes da EMF Coelho Neto, localizada no extremo leste de São Paulo, foram aprovados nas ETECs de São Mateus e Sapopemba. Temi Topé, Cucu da Silva, Gubanjo, Gustavo Pirolu da Silva, Suana Santos de Novaes e Tainá Aparecida Silva Oliveira, vão iniciar o ano letivo de 2023 em cursos de Ensino Médio Técnicos Profissionalizantes. Parabéns e boa sorte! O boletim de hoje foi gravado na Bebeteca do Céu Casablanca. Por hoje é só e até a próxima!